Há muita gente que gosta de vaticionar o fim e a morte das coisas. Eu já ouvi muita gente dizer que a televisão vai morrer, que o Twitter ia morrer, que o Facebook ia morrer. Mas, senhores, nada disto vai morrer. A televisão não vai morrer. Porque as pessoas vão continuar a ver televisão. Simplesmente vão começar a ver, e vão começar e já estão a ver, a televisão de forma diferente. E, claro, que se as televisões, os canais de televisão que nós temos no nosso país não se adaptam a isto, eles vão sofrer. Agora, não vão desaparecer. Podem desaparecer alguns formatos, mas, sobretudo, tenho esperança, e nasci que tenho muita esperança, porque há pessoas com muito valor, e o Ricardo Costa é uma pessoa que tem uma cabeça muito boa, e que tem muito boas ideias, e que bebe muito conhecimento, e que gosta de ouvir várias opiniões, e de ver o que é que se está a fazer lá fora, o que é que está a acontecer. E eu tenho a certeza que as televisões vão, mais tarde ou mais cedo, perceber o caminho que vão ter que seguir, porque, caso contrário, não é que morram, mas se estagnam, e ficam com um público muito envelhecido, porque são as pessoas, quando tu ficas mais velho, tu exiges menos, tu tens menos paciência para te chatear, aí sim, não comes tudo o que te dão, mas comes aquilo que há para comer. Mesmo assim, as pessoas hoje em dia que estão na faixa dos 50, 60, já sabem como é que a televisão funciona, e nós somos de uma era onde nem comando de televisão havia, portanto, nós levantávamos da mesa, do sofá, para ir tirar, mudar o canal, só havia oito canais, e em Portugal só havia um, portanto, todos nós nos lembrámos disto, e não havia televisão das seis da manhã até às seis da manhã do dia a seguir, tu ficavas à espera que a emissão começasse, e foste adaptando, e hoje em dia tens um comando, onde andas para trás, e andas para a frente, e mudas, tens 200 canais para escolher, tens uma Netflix que rebentou com isto tudo, e que rebentou com a maneira como as pessoas hoje veem a televisão, porque tu podes ver os conteúdos espetaculares que eles têm à hora que tu quiseres, quando quiseres, como quiseres, aqui, portanto, eu posso ir ao telefone, vir o telefone ao contrário, e estou a ver um documentário, estou a ver um filme, estou, portanto, é adaptar-te, não é, ou adaptas-te ou morres, mas é adaptas-te ou ficas para trás, e as televisões vivem de audiências, e, portanto, tu...